What's up guys? Esses dias eu tava pensando Eu falaria que eu assisto pelo menos uma hora de YouTube cada dia A coisa é que eu não assisto muito, tipo, youtubers brasileiros E isso é um problema quando você é um youtuber que faz vídeos para os brasileiros Minha adiança, meus inscritos, vocês são brasileiros Então eu acho que eu preciso conhecer alguns youtubers brasileiros Então escolhi 5 canais que ficam na lista de os 100 maiores canais no YouTube no Brasil Então é isso, vamos começar Eu já assisti um vídeo desse cara Foi a paródia de Adele com a lecenha do Wi-Fi I can't take it anymore! E eu achei muito, muito engraçado, muito top Então eu entendo porque ele é muito famoso aí no Brasil O que eu achei bem surpreendente Ele tem um canal com 15 milhões Na verdade, 16 milhões de inscritos Isso é um canal muito, muito grande no mundo inteiro A maioria das pessoas que sigam ele são brasileiros E mesmo assim ele tem um canal muito, muito maior do que outros canais onde eles falam inglês Que é mais fácil crescer no YouTube Muito legal ver que um canal brasileiro faz sucesso assim Então vamos assistir ao vídeo O que é mais fácil? 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 Eu não tenho ideia do que ele está dizendo. Ele está usando muita gíria. Ah, eu imagino. Dá para perceber por que ele é famoso, por que ele tem tantos inscritos. Eu imagino que com todo o contexto sobre as gírias, ficaria bem mais engraçado ainda. Só pelo que eu vi, eu assisti, eu gostei. Achei bem engraçado. Então vamos para o próximo agora. Esse canal é Você Sabia. Pelo título do canal, eu imagino que eles falam sobre curiosidades das coisas. Eu escolhi esse vídeo porque é coisas que os gringos pensam sobre os brasileiros. Eu vou assistir, eu vou falar se as coisas são as coisas que eu pensava sobre o Brasil ou eu pensava. Então vamos lá. É, lá no Brasil, né, os brasileiros falam espanhol, né? E é verdade que todo brasileiro mora na floresta ou na praia? Moram. Veja agora o que alguns gringos pensam sobre os brasileiros. Então, puxa a dieta. Vamos então começar pelo fato de que nem todo gringo sabe que nós falamos português. Não é espanhol, gente. Isso é verdade. Gente, espanhol e português são dois idiomas diferentes. É as coisas que parecem, mas são diferentes. Os gringos acham que se você visitar o Brasil e andar sozinho na rua, você vai ser assaltado. Não é de fato uma mentira, mas... Eu não pensava isso antes de ir para o Brasil. Os gringos reconhecem o Brasil como um país rico de belezas naturais, né? Com a Amazônia, com as praias lindas, né? Com a Amazônia, com as praias lindas, né? Com a Amazônia, com as praias lindas, né? Eles acham que é só... Ah, quem mais tem, né? De praia e floresta. O que eles conhecem lá fora do Brasil é... Rio, Rio de Janeiro, praia, São Paulo, metrópole, capital... Mas também liga tudo a praia. Amazônia, o resto, Minas Gerais, Bahia, Carnaval, São Paulo, São Paulo, um pouco sul do Brasil, lá fora nem sabe o que existe. Para onde? Bom, eu moro em Goiás. E a praia? Tá boa? Mas, gente, isso é porque o Brasil é muito grande, né? Os caras já acham que a gente vai dar um rolê no mercado, né? Vai no shopping, aí a gente tira um facão e sai na Amazônia. Aí tem os tipos, assim, tipo, da Amazônia. E como os gringos gostam muito das praias... Boa. Ah, então, esse vídeo foi muito legal ver. E eles acertaram a maioria das coisas que nós achamos sobre o Brasil. Então, muito bem. Ok, vamos para o próximo aqui. Isso é do canal Galo Frito. É a retrospectiva do ano passado. Parece que é um desenho. Nossa, o jeito que eles fizeram o vídeo é muito diferente. Tipo, a gravação e tudo. É muito legal ver. E também a música é boa. Eu entendo porque esse canal também faz muito sucesso. Metade das coisas eu conheço, eu me lembro. E a metade das coisas eu não faço ideia. Nossa, que vídeo diferente. Eu sempre amo ver vídeos que são criativos. Pessoas que estão fazendo coisas que ninguém está fazendo. É muito legal o vídeo. Gostei bastante desse canal. Tá, vamos para o próximo. É do canal Invento na Hora. Mais um canal muito grande. Tipo, 5 milhões de inscritos. Essa se chama... Isso é uma coisa que você nunca fala quando está na escola. Por favor, trabalha de dupla, mas pode fazer nois sete aqui. Eu amo a escola. Eu adoro acordar cedo e viver pra estrada maravilhoso. Professor, deixa eu trocar de lugar, porque aqui não está dando nem pra colar, né? Eu não fiz o bebê porque eu... Me lembro, o momento mais vergonhoso na minha vida era na escola. Em Seno Médio, assaltei um pão e tinha um ventilador atrás de mim. Eu estava sentado com dois amigos. O cheiro do pão foi para todas as esquinas da sala. Meus amigos falaram... Ah, foi Brian! Foi Brian! E fiquei bem vermelho, cara. Foi muito, muito, muito vergonhoso. Foi o momento mais vergonhoso na minha vida. Ele também parece um cara engraçado, criativo, de que ele presenta os assuntos. O próximo é do canal Nostalgia. Eu peguei esse porque é uma música sobre Pokémon Go no Brasil. Então, vamo lá. Isso é engraçado porque me lembro quando o Pokémon Go lanceu aqui nos Estados Unidos. Todos vocês estavam me pedindo para fazer um vídeo sobre Pokémon Go. No fim eu não fiz, mas me lembro que vocês estavam tipo... Nossa, que injusto que não lanceu no Brasil ainda. É muito bom, muito bom esse vídeo. Os desenhos são muito, muito profissionais. A música também é boa, como o outro. Outra coisa que está me ajudando são as legendas. Boa. Muito bom esse vídeo e esse canal. Isso é o que eu amo sobre YouTube. É que só com esses, tipo, cinco canais que eu vi, que eu assisti agora, dá para ver com muita criatividade das pessoas. E eu amo conhecer canais novos, canais diferentes. Se vocês têm outros canais brasileiros que eu perdi aqui, podem deixar nos comentários quais canais vocês recomendam que eu conheço. Eu vou tentar conhecer mais canais. Mesmo que eu não entendi muitas coisas nos vídeos, como eu falei, é bem legal ver a diversidade dos vídeos, a criatividade dos vídeos. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham uma boa semana e tchau, tchau. Tchau.